Galera, mano, eu tô ligado que vocês têm dúvidas sobre o que a gente usa, sobre o que o Rafa usa para gravar, qual a câmera, qual o microfone E a gente decidiu trazer hoje tudo que a gente tem e mostrar pra vocês a diferença deles dois Eu tô aqui com duas câmeras, ó, dá pra ver que essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a primeira, essa é a segunda Tá vendo? Tudo pra dar trabalho pro editor, tá ligado? Essa aqui, essa primeira que vocês estão me vendo aqui, ó, essa daqui é uma Canon T5i, tá? E ela tá com microfone de lapela, então eu tô com um microfonezinho aqui na minha camiseta e tô com microfone de lapela aqui Esse microfone de lapela é um Sony UTX-B03, que tá acoplado numa Canon T5i Então já nessa aqui, ó, dá pra ver, ó, ó, mudando, ó, mudando, ó, ó, vai ter mó trampo, certo? Esse aqui é uma Canon T3i, essa é uma Canon T3i e um microfone direcional da Takstar Qual que é o modelo aí, Rafa, do microfone? SGC-598 É o modelo da Takstar, microfone direcional SGC-598 Provavelmente o que o Rafa falou você ouviu um pouco mais baixo, porque ele é direcional Então ele direciona pra mim, mas ele mesmo assim pega um pouco do áudio externo Já esse aqui, já esse aqui não, por quê, cara? Porque esse daqui, ele é um microfone de lapela, então ele se concentra mais na minha voz A qualidade de imagem das duas câmeras, dá pra ver como elas funcionam, essa e essa E lembrando também que a gente tem uma softbox, que o Rafa vai apagar agora, tá vendo? Ele tá piscando ela E essa softbox é pra dar uma melhor qualidade de imagem também E dá pra você ver aí quando ela tá apagada e quando ela está acesa nas duas câmeras O Rafa, ele acabou de vir com um negócio aqui também Que ele acopla na câmera pra ele poder movimentar a câmera sem... Eu não sei como usa, mas é pra você prender nos lugares ou então carregar a câmera É evitando tripidação, Rafa, é isso mesmo? Ah, tô ligado, eu vejo às vezes ele usando isso aqui Então isso aqui é pra você se prender em algum lugar ou então você carregar a câmera E não dar nenhum tipo de tripidação, você conseguir carregar ela com mais facilidade Lembrando que esse é o setup, uma T3i com microfone direcional da Takstar E uma T5i com microfone de lapela, uma softbox E essa parada que eu não sei o nome, é um mini tripézinho Tem dois tripés também e vai chegar mais coisas Assim que chegando as coisas a gente vai atualizando o setup, demorou? Mas no mais é isso, acho que deu pra você ter ideia aí Do que a gente usa, do que a gente tem aqui pra gravar, demorou galera? Muito obrigado, tamo junto e é nóis, valeu! Eu tava batendo um papo aqui com a galera aqui dentro, mano E aí eu falei, não, vamos gravar isso que eu acho que a galera gosta, tá ligado? Quem tá ligado sabe que eu sou fãzaço de BF, né mano? E tipo, vocês, eu tenho certeza que a galera quer jogar e não sabe se o PC vai rodar E aí tipo, eu tava olhando o BF1, porque assim, BF4 eu joguei, Bad Company Mano, eu sempre fui visto, sempre gostei de BF, tá ligado? Nunca fui fã de COD e sempre fui mais foco em BF E aí o BF1, cara, ele vai me chamar muita atenção, tá ligado? Tem o modo agora, eu vi lá que tem classes de elite agora Já tava muito da hora quando você tinha, tipo, as facas antigas, as armas mais antigas E agora você tem a classe de elite, que são três personagens e eles vão ser pica, tá ligado? Tipo o tanque, tipo o tanque do Overwatch Desses jogos assim, sempre tem o cara que ele é de elite, mais pesadão E esses caras vão ter lança-chamas, que ele vai ser, ele vai ser mó carregadão Ele vai ser, tipo, um tanque de guerra mesmo Vai ser um tanque de guerra ambulante, tá ligado? Um personagem que vai ser um tanque de guerra E aí ele vai ter, tipo, um lança-chamas E ele vai ser todo blindadão e tal Só que ele vai ser vulnerável sempre a alguma coisa Os três personagens, cada um vai ter um ponto fraco Que é ele que você tem que explorar pra matar, tá ligado? E aí isso me chamou muita atenção Porque, tipo, eu quero muito jogar Só que eu tava com medo Será que minha máquina vai rodar, tá ligado? Aí eu fui dar uma olhada na internet Não saiu nenhum teste ainda, nem nada Só que eu já achei em alguns sites os requisitos mínimos E o site que eu olhei Dizia que é necessário pelo menos um i3 Com 3.3 GHz de frequência Uma 660 ou superior, isso da NVIDIA, né? E 8 GB de memória, cara Memória sempre, a base é 8, né? É difícil você achar alguém que pede mais do que 8 ou menos do que 8 Mas a base normalmente é 8 E 40 GB de espaço livre Que isso é normal Os jogos são bem pesados nessa parte de HD Mas isso não influenciaria tanto Aí eu vi, cara, não é nada muito forte Se você tem uma máquina com um i3 Um i3 de 3.3 mais ou menos 8 GB e acima de uma 660 Você já vai rodar Eu não sei dizer a taxa Não sei dizer quantos FPS Isso provavelmente é qualidade mínima gráfica Mas eu não sei a taxa de FPS Se vai rodar em 30, se vai rodar em 40 Não dá pra saber Quando esse jogo sair a gente vai testar Só que, cara, eu acredito que É a base, né? Hoje não é nada muito pesado Pelo que eu vi, se foi isso mesmo Não é nada muito pesado E assim, se você quer rodar em qualidade máxima Cara, aí é realmente necessário Placas mais fortes Tipo, 980 1080, 1080 1070 Em Full HD, né? Essa consideração Mas acho que, cara É bem tranquilo você rodar E, cara, eu tô me preparando Eu já tô Já vou cobrar o Minha armadura Vou cobrar a armadura pra jogar Vou jogar de armadura, cara E, mano, eu quero trazer pra vocês Gravado isso daí também Vou gravar jogando essa parada E aí, mano BF1, velho Eu não vejo a hora de sair, velho Eu tô animadão Então, galera Vamos esperar E vamos ver Qual é que vai ser Desse BF1 aí Mas já adianto Que eu acho que não vai ser Nada tão pesado, não E vai rodar aí Tranquilo pra galera Galera, mano Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like aí E vamos ficar na guarda Do BF1, cara Eu tô na espera desse jogo Eu quero jogar muito ele Quero trazer pra vocês também jogar Pra vocês verem como que é Jogar junto E, mano Vai ser da hora E é nóis E, mano Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Comenta aí embaixo O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Manda pros seus amigos Tamo junto E é nóis